Oi amores, tudo bem com vocês? Amiga, hoje eu vou te mostrar uma dica de como eu desamarelei meu cabelo, como eu tirei o amarelado Eu deixo meu cabelo com a raiz escura, porque eu gosto Então o que eu faço? Vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês o que eu faço um pouquinho no meu cabelo Já que tantos a gente pergunta Então gente, eu coloco na minha raiz 6.0 ou 5.0 E aí se eu botar o 5 eu mexo com água de 20 de 30 pra fazer minha raiz E aí na ponta do cabelo, como já fica oxidado e como eu ensino várias técnicas de loiro Hoje eu vim trazer uma diferente pra vocês Então gente, hoje a gente vai usar a coloração 11.11 E eu vou ensinar a vocês como que eu faço, como que eu fiz, na verdade, pra deixar o meu cabelo com este loiro Uma coloração barata, que vocês encontram aí na farmácia, em qualquer farmácia, mercado Pode ser qualquer marca Tem que ser 11.11 Isso é o que importa A marca é de preferência de vocês Você me pergunta Gil! Onde é que você faz essa tinta? Gil? Pode ser de outra marca? Gil! Pode ser o número tal? Então gente, quando eu falo pra vocês aquele número, é pra usar aquele número amor Tem que fazer direitinho como eu ensino a fazer ali no vídeo amor Tá? Mas, qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários que eu vou responder você Então meus amores, eu vou mostrar pra vocês passo a passo Eu usei a coloração 11.11 Tá? Vamos lá que eu vou mostrar pra você O passo a passo e como prepara essa misturinha Pra gente deixar com esse loiro de rica Então como eu vi a gente pra vocês, eu vou ensinar a vocês A como fazer uma... Tirar, desamarelar o cabelo Usando a coloração 11.11 Então eu pesquisando, eu achei essa coloração aqui mais em conta Um preço bem mais acessível Que é 11.11 Essa daqui é a da Embeleze, né? Ela tem um ansimatizador Então eu vou fazer com vocês pra desamarelar o meu cabelo Tá? E aí o meu cabelo tá bem comprido Então eu vou usar Um pouco mais da metade desse tubo Mas pode ser a 11.11 Que você tiver aí, tá? Porque essa foi um preço mais em conta que eu achei Eu quis fazer com preço legal pra vocês estarem fazendo aí no gachatão Aqui vem o auxílio de 30 volumes Tá? Então é o que é 9% Eu vou usar Somente um pouquinho dele Ó, se a gente colocou meio tubo Teria que colocar metade do auxílio Mas eu vou colocar um pouco menos da metade A gente vem e mistura E agora, gente O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um creme de tratamento Ou um condicionador Na preferência de vocês Na preferência de vocês E agregar Uma Duas colheres rasa De creme branco Gente, tem que ser creme branco, tá? Pra passar no cabelo O meu cabelo Ele tá com fundo escuro Ele tá louro nas pontas Do meio pra baixo Sendo que a gente tem que tá sempre desamarelando E eu passo na minha raiz Seis pontos Eu sempre escureço De com seis Eu ia até mostrar pra vocês Mas acabou que eu não consegui filmar Então, e agora Depois já com a coloração feita Fica prontinho assim E assim a gente vai fazer a aplicação Todo o cabelo, tá? Na parte que você vai matizar Que você vai Agora vamos aplicar no meu cabelo Gente, vai passando Todo o cabelo E no mano Vocês veem que o meu cabelo Tá bem amarelo Bem alaranjado Aqui em cima já Eu coloquei um creme O mesmo creme Pra proteger a parte escura Do meu cabelo Eu fiz a coloração Então Quanto tempo que você Que você vai deixar agir Meninas Isso vai de acordo Com a cor do seu cabelo Você vai avaliando, gente Você vai vendo Tem lugares aqui Que eu já tô vendo Que já tá ficando já Acinzentado E aí Você vai sempre eluvando Porque como tem pigmentos Quanto mais você Quanto mais a gente for eluvando O fio do cabelo Mais ele vai penetrando E mais ele vai É Pimentando Então, gente Vou deixar agir Vou acompanhar aqui E vou acompanhar o O A cor E aí eu volto pra você Eu vou retirar O que que eu vou fazer? Depois eu vou enxaguar o cabelo Somente com condicionamento Condicionador com hidratante Eu vou condicionar E depois eu uso uma hidratação E vem com ele já finalizado Sequinho Pra vocês verem o resultado, tá? Então, amor Esse é o resultado, ó Aqui, ó Esse loiro aqui Também vou deixar umas fotozinhas Pra vocês verem Como é que fica bonito Na selfie E olha o tom que fica Meu cabelo Meu cabelo tava Bem amarelado Porque a gente fica usando muita Babyliss Muita prancha Então dá sempre aquela amareladinha E também oxidação normal Então, meus amores Espero que vocês tenham gostado desse Loiro Diva Do momento Que é o Raiz escura E claro Nas pontas Não esqueça de dar o gostei No vídeo Se você gostou do vídeo E se você não é inscrito no canal Se inscrever aqui no canal Tá bom, amores? Meus redes sociais estão linkados aqui Pra vocês estarem me acompanhando E seguindo E vendo lá E vendo as coisas Que a gente posta Aqui Que está acontecendo aqui no canal Então, meus amores Um grande beijo E até o que? Passar um vídeo Um grande beijo Um grande beijo